Aqui temos um surucu grande Aqui temos um surucu grande Não, essa foi, espera, não vai encostar Está ali Está ali Toma a câmera Toma 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 aqui Tem mais peso que aquele Cuidado Veja onde está a cabeça para ir Deita a saliva Não é grande O que? Vamos na fogueira Toma A cauda Essa cauda da suruba Também é uma cauda Cauda de dois bolas de fundo A cauda deixa a cabeça Enrolou já aqui Estava já com ele de banca O mambo ressuscitou Ele mordeu no braço Precisaram ir ao andar para cortar o braço Hoje em dia já não tem braço Por causa disso Sim A boca dele está onde? E esse mambo A cor dele é veneno Ele se vê É É A boca dele É É É É É É É É Dois Ok Esse é o surucucu, você estava morando aqui próximo. Só foi mais por causa do fogo. Então controla mais bem, se aparecer. Por isso é bom bom copal, tem que se levantar. Sim, sim. Quem sabe raspar bem? Então de preta. Você sabe raspar bem? Eu também sou raspar isso. Então vamos já agora mesmo. Vamos embora. Vamos mudar de preparar a nossa... Suruba, não é? A nossa suruba, a nossa carne. Maria, eu também tenho a cabeça da bunda. Não tenho nenhuma, não. Maria, só que não te goia essa, não. Fala, esse tipo é bem gostoso. É bem fixe, fala bem fixe, mais que a carne. Ok. Aqui também temos o de la cachua. Temos aqui o cachua que está saindo bem. Daqui mais duas semanas, acho que vai dar pronto para ir na terra. Churral. Aqui temos o de la churral. Churral também deu com um pouco de fome. Mas vamos esperar durante esses dias, senão vai sair. Deu com falha. Deu com falha como? Está ensinando bem? Não tem fuba, não é? 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 Não tem o saco da fuba. Hoje, Antônio, vai comer surucou hoje. Hoje, vou deixar eu estar em casa. Vai dormir no chão hoje. Vai dormir no chão. Não, vou desmontar só a boca que é comigo, hein? Não, vou desmontar. Ok, aqui estamos a tirar já o capim. Tchum tchum, tem que acabar, então eu não estou em deputado. Aqui temos os nossos alfobos. Tony. Esse é? Essa é uma cove estrangeira, pá. Nós aqui em Angola ainda não temos. Essa daqui veio de reslam. Cove azul. Sim, ok. Uma cove antes de comer, já dei conta que é gostosa. Tony. Não, não tem uma parte aqui para focar com o que? Com surucou. Traz o telefone e também traz o cacho. Sim. Vamos fazer a cove depois. Cura, trunçura. O próximo manda lá, mamãe. O cacho. Cura, cacho. Ok, agora sim. Vamos fazer a cove de cove trunçura, porque nós em casa ainda tínhamos um pouco. Ok, aqui temos a cove, temos a trunçuda. Ok, aqui tem a semente que está dentro da lata e também vamos fazer o alfobre. Agora se Maria vai dereitar aqui. Eu vou ver. É genau isso? Espere como essa era uma정 precisa entregar o alfobre O que é isso? Não, vamos lá. Vamos lá. A gente tá morta a gente tá morta, pra que se mexa. Uma panela. A gente tá de metade, pra preparar a gente, pra que também se mexa. É uma espécie de... Bem, não após a mim. É isso aí mesmo. Aqui temos o fogo, já está se preparado o fogo onde vai ser preparado a surumba, que é o surucucu. Aqui nós comemos tudo, tudo carne, tudo entrar, estômago, nós também gostar. Pode amarrar? Vamos, vamos. Isso aqui está a comida? A comida? É isso aí? Abó a comida aqui isso. Famos com a cabeça e tudo certo. Abó a comida. Diz. Ele está lutando com a vida. A vida, não morremos para aqui. Ele não morreu, ela tem vida dela, ela acaba depois de passar mesmo no fogo. E aí temos o seu guarda aí, está em chama. Estamos aqui para tirar a escama. Porque a escama também faz malha, não é? Você não come bem, você estrova. Você vai ficar estrova na boca, mas já de tirar todas as camas, só gosto na boca, é bagre, é bagre, é bagre mesmo. É bagre, é bagre mesmo aqui. É um gosto especial. Não vale a pena. Você gosta de bagre? É grande, eu gosto de bagre mesmo. Grande gosto, grande amado. Então ele vai sair bem mesmo. É, mas só tem que sair do bom sabor. Não, ele é saboroso. Em cima de um tomate. Uma boa moamba. Torrada. É grande. Ok. Aqui temos os graus da cova que precisamos ter preparada. E aqui. Marilha no fundo de água. Aqui é só mexer para ver se tudo ajunta já com a terra. Aqui tem que ficar molhada. Aqui tem que ficar molhada. Tem que mostrar o brilho na panela. Tem que mostrar o brilho na panela. é o mais homem da carne ele raspa mesmo bem olha o que dele essa carne é o co dele onde sai lá o cocô dele também sai veneno também sai veneno porque tudo deixa na calda sim mas o que vai ter uma diferença a gente fala que ele fica com o co dele eu acho que a jiboia rica a gente fica com o co dele não, a gente a gente torna um comer afim e seco fumado tudo que você também faz é afim e seco fumado, também vai sair sim então vai ver como estão fazendo o trabalho não é? sim vou lhe chamar a Fabiá correr para a mamãe ligar vai ter que ficar mulata ainda vai passar mais um fogo? ainda vai passar mais uma vez sim porque nem todas as camas estão a sair em condições e depois vai se abrir voa voa nós já estamos até em espaço grande então temos que começar a temperamentar os alfobos e aí e aí e aí e aí e aí A primeira vira tudo e depois refeita mais. Agora tem cheiro e tome um lábio, não vai ter paixão. Vamos passar mais água em cima e vamos fechar, do jeito que fizemos com o doutor. Então o Antônio a transportar a água para regar no fogo. Vamos fazer a água. Vamos fazer a água. Eu estou comendo a capela. Aqui está pesado. Eu encontrei um sorococo. Como é que você sentiu quando encontrou um sorococo? Bombo está para se enrolar. Isso é que é mal. Eu não senti nada. Vamos comer carne. Olha o sorococo. Levanta bem o capim. Vamos agora cortar a panela para tirar aquelas espumas da primeira água. É assim. Eu vou tomar melhor de um beijo. Vamos ver no cortamento do pecado. Vamos bater quantas metade? Então já tiramos 35 metade. E a outra pessoa. É mesmo. Vamos lá. Vamos fazer mais uns movimentos aí. Estamos aqui. Estamos chegando no Mocoa Tatão. Está aqui. Ok. Tinha de que acabando. Aqui estou já. Comecei a cavar o terreno onde vai ir. O. Os produtos. Do agrofobre. Que Maria e Antônio fizeram. Então. Os produtos vão sair amanhã. Aquela agrofobre. Então. Comecei já. A arranjar terra. Trabalhando sozinho por enquanto. Porque a cozinha não chegou. Ou a coisa aqui. Provavelmente que vai vir hoje de tarde. Ou a mais de manhã. Então. Quando já chegar. Nós já continuamos fazendo o trabalho juntos. Mas. Tem que dar um tempo. O objetivo aqui é dar um duro. Para também. Para parecer grande. Vamos nos desforçar mais. Lá em cima. Está aí o meu filho de Rosá. Que está a bombar aí. Andando duro. Vamos subir lá aí. Para levar. Isso é de Rosá. Agora. Para conseguir ter um cuidado. Tem que vir na mata. Se não vir na mata. Não vai ter um cuidado. Então. Para não roubar. Irmãos. Vamos. Vamos ao menos. Pegar a katana. E vir aqui na lava. Fazer o. A capina. Pois é. Entrar Sosora. Sosora. No Kikoto. Esse é o Kikoto Arde. O Kikoto está ali. Então o Kikoto. Arde. Se não conhece. Está mais aí. O Kikoto Arde. Então. Tem que vir ao menos. A mata. O Kikoto. O Kikoto. E aí. Aí na mata. Mano. Estã muito caro. O peste já não se fala. Aqui. Estoura comer Kisaca. E Kisaca. Esse tempo já não tem. Mano. Está secar. Estamos hoje aqui. Tô batalhando. Para comer. Naqueles. As carcaças. Que tá 150. Os peste. Não estamos aguentando. Nem sale mano. E aí. Estou aqui na capina. Para suceder os filhos. Para não roubar. Para ver se você come, todo mundo aqui está preparado a sua comida, não é? Vamos lá ver, temos aí o fio de bomba, temos aqui a nossa carne, grande papel. Esta aqui é a granhada, o surucucu está ser granhada. E ao lado está, na próxima, o rato, o acompanhante. Alguns vão comer surucucu granhado, outros fervido. A panela. Ah, ok. Olha só o modo. A brilhante, você vê se é uma moda. Ué, tu quer fazer um prato? Ok. Vamos lá agora, o nosso surucucu. Não gostou agora. Já tomou prato ali. Está de rosa. Aqui está se rebolando o funge. Vamos lá. Vamos lá. agora vamos ver este é o famoso funge de de bomba o próprio betão armado vai ser acompanhado com um sudo de coco que foi matado hoje mesmo a carne de hoje se come hoje, amanhã quem sabe a gente já baza ninguém sabe mas ainda não vamos bazar mas ninguém sabe o Cotadeujo ainda disse que não ontem eu conversei com o Cotadeujo o Cotadeujo disse ainda não ali está as servidas das tumbas as tumbas no prato está todo nebro está cheirando bem será o alho que foi lá é o alho que está vivendo ok é e aqui o betão já está armado e a Maria vem a mais com uma equipa é mano é 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 bagre mesmo, jura! É bagre da terra! Vamos fazer boas de maravilha! E como é que está o prato de hoje? Tudo bem! Saboroso! Até as bananas abandonaram! Já não tem tempo! Eu vou começar a trocar as bananas! A cabeça? Sim! Ou te meteram a cabeça? Não tem hora que é a cabeça! A cabeça! Porque aqui também estão... Aqui também estão comendo... Para comer também surucucu! O meu surucucu é aquele que está no fogo! Que está a ser engredeado! Aqui foi lá só alho! Depois de uma fervura com sal, foi mais alho! Com um bocadinho de muamba, de dendém! E agora está sendo novamente grelhado! Interessante! O meu bocadinho de muamba! O meu bocadinho de muamba! O meu bocadinho de muamba! O meu bocadinho de muamba!